Ai ai ai, salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar aqui de um investimento de 30%, 40% ao mês garantido, pirâmide do Marcelão, brincadeira hein, não tem pirâmide aqui não meu irmão, aqui é capacidade e técnica, eu vou mostrar que é possível algumas aventuras, existe a forma mais tradicional e a forma também de se alavancar, mas eu vejo a galera se alavancar de forma talvez até infantil, entendeu? Sem estratégia, sem continuidade, sem persistência ali né, e acaba não se dando muito bem, e a ideia do vídeo de hoje, que muita gente me pergunta no Instagram assim, pô Marcelão, tem como eu pegar uma conta pequena e alavancar ela pra x valor? Tecnicamente tem, o mercado, o Forex, é o único mercado que te possibilita isso de forma rápida, porque opção binária é mercado, né? Mercado de ações você esquece, né? E é isso, Bitcoin nem a ideia, então o Forex é um mercado que te possibilita isso, porém, você tem que entender que você vai ser um cara fora da cachola, não é normal, o normal é o conservador ali que se mantém, e aí ao longo de x anos, né? Ele já acumulou um certo patrimônio e ele arrisca pouco pra ganhar muito, um por cento que o cara arrisca num trade ali, pô é, 300 contos, 400 contos, ele faz um trade no mês, ele passa um mês tudo boa, cara, eu não quero trabalhar mais não, eu quero ficar de boa esse mês, conheço vários assim, o cara faz um trade ali e só, pfff, acabou, entendeu? Eu gosto demais. Ah, mas você pretende fazer isso um dia? Acho que não, eu gosto de grau demais, eu gosto de ficar ali operando e tal, eu gosto de fazer mais trade, entende? Aí eu vou entrar aqui em algumas questões agora técnicas, eu gosto de fazer mais trade, eu gosto de operar demais, eu gosto, eu gosto da adrenalina, mas tem gente, por exemplo, que opera menos. Hoje eu vou dar aqui os dois exemplos, o tema do vídeo é o principal exemplo que eu vou dar e depois eu vou falar do outro. Primeira regra, gasto QM1, dá pra operar muitas ordens por dia, né? Esse aqui é um curso de scalper, é o Fora Scalper FireMate, é um vídeo especial onde eu vou falar de ganhos, né? Já respondendo uma pergunta que todo mundo me manda lá no Instagram, é se é possível pegar uma conta pequena e alavancar ela com um valor absurdo, um valor legal, óbvio que é possível. Desde que você tenha a técnica muito bem desenhada, você entenda sobre os movimentos do dia ali, os ciclos da semana e os movimentos do dia, perfeito? Você entenda a técnica FireMate ali a fundo, porque eu falo, quem opera FireMate consegue comprar antes que todo mundo, você tá acreditando em compra quando não tem ninguém acreditando, você tá acreditando em venda quando ninguém tá acreditando. Se você consegue fracionar do maior pro menor, tipo semanal, M15, entendeu o jogo que tá rolando no M15 pro M1, meu amigo, você brinca, você consegue abrir muita ordem. Por exemplo, canal de referência, zona neutra. Tem gente que espera o mercado romper canal de referência, zona neutra, mas dependendo no M1 eu posso operar dentro do canal de referência, zona neutra. Bateu no canal de referência, voltou dois níveis no M1, pô, couro no gato. Rompeu a linha, linha média pra entrar na zona neutra, couro no gato. Voltou na zona neutra, dois níveis, couro no... Olha quanta ordem aí. Aí, meu irmão, é toda hora. Tem que ter agilidade, entendeu? Eu brincando com uma estratégia, eu sou cientista. Mais que terço, eu sou cientista. Eu entro pra dentes, eu penso, pô, se eu fizer isso aqui, dessa forma, como é que é a sequência? Porque ali, seguindo uma estratégia pra esse tipo de trade... 47 ordem. 47 ordem de corretagem dá 220 mil reais só de corretagem no meu lote. 220 mil reais de corretagem. O dono da corretora me ama, meu. Um apartamento... Pô, o Marcelão trabalhou essa noite, ele me deu um apartamento aqui só de corretagem. Doideira, pá. 47 ordem, entendeu? Eu já abri fazendo isso. Então, existem as formas seguras. Faço isso o tempo todo? Não, até porque eu não preciso, entendeu? O meu ritmo ali é mais uma por dia, às vezes. Mas quando eu tô no modo cientista ativado, aí eu vou pra dentro. Aí eu opero, fica ali fissuradão no grá, cafezinho, pá, fissuradão, pegando as entradas todas que eu quero, entendeu? Pegando o movimento do dia. Se o dia tá ruim, eu sei o momento de tirar a mão, eu sei o momento de sair. Vocês não vão aprender tudo num vídeo só. Eu vou mostrar aqui agora alguns exemplos de forma segura. O que é seguro, Marcelão? 1% por 3 é seguro. Independente da quantidade de ordem que você abre no dia. Eu já falei, eu já abri 47 no dia. De domingo pra segunda, ali, 47 ordem. E aí, 47 ordem, segunda-feira, tipo, 6 horas da manhã, cara. Porque daí, quando era 8 horas da manhã, já tinha, já tinha mais ordem. Mas, Marcelão, você não dormiu, não, mano. Eu fui até meio de pouco. Eu fui dormir meio de pouco. Eu virei mesmo, entendeu? Viradaço. Chocado. Cabuloso, pá. Cabuloso. Aí eu postei um trade no Instagram, lá. Os caras, quase eu não posto. Os caras acham que eu não tô operando. Eu não sou novela, não, tá? Vocês querem ver novela, vocês vão ver o Tony Rampo, tá? Vocês vão pra cá do c****. Eu sou novela, não. Tenho obrigação de ficar postando. Eu vou apostar de vez em quando vocês verem, né? Eu jogo, né? Legal. Pô, o cara joga pesado. Ele tá jogando, legal, né? Mas também ficar na obrigação. Quando eu posto uma lá, eu já abri 40 ordens, p***. Então, se eu ia pegar nenhuma que eu abri, eu abri 40 já, c***. Mas é possível abrir muita ordem, cara. Eu vou fazer aqui uma conta básica pra vocês. Porque eu quero ajudar vocês agora. Agora eu quero ajudar vocês. É. Quero ajudar. Então, a gente vai fazer o seguinte. 8 ordens por dia, sem muito risco. 1% por ordem. Aí eu tô falando pro Ninja, tá? O cara que domina a escala macro pra micro. Se não dominar a escala macro pra micro, desiste. Ah, mas eu não domino. Eu vou te dar uma oportunidade lá na frente. Vai chegar. Tá chegando uma coisa. Vocês me acompanham no Instagram que tem novidade. Tem um bagulho surreal pra vocês aí. Vai chegar. Eu vou pegar na mão de vocês, entendeu? Eu vou pegar literalmente na sua mão. Eu só não vou entrar na sua tela. Praticamente, apertar o botão. E você vai aprender. Mas se você não sabe do macro pro micro, desiste. Você vai ser um aventureiro. Vai ficar desanimado. Vai perder dinheiro. Você tem que dominar o macro pro micro. Aí você vai saber que tá jogando. Você vai saber a hora de ir. O pequeno movimento que você tem que pegar. Não precisa pegar muita coisa, entendeu? Não precisa ficar muito tempo no trade. Algum tempinho ali já é o suficiente pra chegar no seu alvo. No que você quer. Tá? Existe a conta pra isso. Pra isso existe a alavancagem. Tá? E assim. Aí é legal a sua conta tá com alavancagem boa. Mais de 500. Geralmente nos vídeos eu recomendo 100. Mas é legal tá com mais de 500. Mil de alavancagem. Pra cima já consegue fazer isso. Perfeito? Vamos começar aqui então. Com 8 anos por dia de 1% ao risco. Perfeito? Vamos começar com uma conta de 2 mil dólares. Aí vocês podem fazer pra mil. Ai, mas você não é em 500 não. Ai, mas você não é em mil. Meu irmão, pega a porra. Quando faz vocês pra mil, caralho? Ah, pega a porra da conta e vai pra 500. Eu vou fazer com 2 mil porque aí dá um valor legal. Entendeu? Vamos começar uma conta com 2 mil dólares no mês 1. 8 ordens por dia. 1% por ordem. Ai, mas você não. Mas não vai acertar as 8. É lógico que não. Aí tem estratégia de recuperação. Que é fácil. E vai recuperar sempre. E sempre vai recuperar. Tá? Eu tô falando isso porque eu segui essa estratégia. Testando ela de modo absurdo. Cientista. E fiquei meses fazendo isso. Entendeu? Então, quando tomar o stop, existe a estratégia de recuperação. Quem é no mesmo dia ali, tranquilinho, recuperou. Existe a estratégia de recuperação. Não dá pra assinar tudo no mesmo vídeo. Em breve eu ensino pra vocês. Fica tranquilo. Então, 1% por ordem. Vamos colocar 8 ordens ao dia. Pra não te exigir demais. Tá? Stop. Estratégia de recuperação. Perfeito? Não vou entrar nesse merda. Vamos falar só dos ganhos aqui porque é a ideia do vídeo. Pra quem começou com uma conta aqui de 2 mil dólares. Perfeito? Se você abrir 8 ordens ao dia a 1%, 1% vai dar 20 dólares ali. Se você abrir 8, vai dar 160 dólares por dia nessa conta. De média, tá? Pode ficar pra menos, pode ficar pra mais. O mercado nunca é mesado. Mas vamos botar aqui essa ali, a tua meta do dia. Então a meta ali é fazer os trades e bater ali 160 dólares. É possível. A sua conta não sofreu perigo nenhum. Entendeu? É cabível ao risco ali. Tem 16% ali de meio que de risco ali, né? Mas na maioria das vezes o trade já vai pro teu ganho. Então ele não volta no teu stop ali pra te dar esse risco. Tá? E tem stop bem posicionado. Tudo isso aí é um curso, irmão. Então é possível. Soblaria ali 160 dólares por dia. Vezes 4 dias operacional. Domingo não conta pra essa estratégia. Domingo não conta pra essa estratégia. Aí só conta segunda, terça, quarta e quinta. Sexta também não conta pra essa estratégia. Então são 4 dias operacionais. Vezes 4 semanas. Nós teríamos aqui no primeiro mês 2.560. Pro cara que começou com... Ele não arriscou muito. Aí ele tem que manter o controle. Existe a estratégia de controle, comportamental. Aí mesmo é um curso e não tem como ensinar aqui. Tá? Mas a estratégia existe. É possível. Eu fiz ela. Eu consigo seguir ela. Tomou stop? Recuperação. Perfeito? Então nós temos aqui 2.560 no primeiro mês acumulado. Pro cara que começou com 2.000, ele vai começar o segundo mês com 4.560. Melhor do que bater cabeça. O cara entra, ele coloca 50% no trade. O cara coloca lá 200 dólares, coloca 150 no stop. Ué, meu. Você dividiu muito mais. O cara bota 1.000 dólares. Lá eu já vi. Ele bota 600 dólares de stop. É muito desapego, velho. Pra desapegar demais. Aí ganha lá 50 dólares. Aí risca 600 pra ganhar 50. Aqui você vai arriscar 1, entendeu? E vai abrir mais ordens. E vai arriscar menos. Então você teria ali já 4.560 acumulado no segundo mês. É 1% por ordem. No segundo mês, cada ordem sua ia bater ali 46 dólares e 60 de risco. Então 45 dólares e 60 de risco vezes 8 ordens por dia, vezes 4 dias operacionais, vezes 4 semanas. Isso te daria uma média aí. Já de... Pro terceiro mês, isso te daria uma média de 10.396 dólares no terceiro mês. Você começou uma conta de 2.000 arriscando a mesma quantidade que você arriscou lá no primeiro mês. O que você não pode é ter apego. O que é apego? Lá no primeiro mês, você tava arriscando por ordem 25 dólares. O seu mental tava pra 25 dólares. No segundo mês, você não pode ter esse apego ao 25. Aos 45 que você vai operar. Porque se for stop, é stop. Estratégia de recuperação. Vai recuperar sempre. Aí você volta de novo com a confiança. Porque assim, o seu risco é o mesmo. É 1%. Só que 1% agora é mais, entendeu? Agora imagina que no terceiro mês, você operando com 10.396,80, vezes 8 ordens no dia. 8 vezes 4, que daria 103 dólares, 0.96 por ordem. Vezes 8 por dia. Vou pegar a calculadora. Pra finalizar com chave de ouro. Aí o terceiro mês, né? Você já ia começar com 103 dólares, 0.96 por ordem. Vezes 8 ordens no dia. 831 dólares de meta. Perfeito? Pra uma conta de 10 mil, vale o risco, p***. É isso que você tem que entender. Não dá pra alavancar um negócio sem estratégia. Pelo menos pra alavancar, tem que ser inteligente, tá ligado? Então aqui já daria 831 vezes 4 dias operacionais. Vezes 4 semanas. Olha a máquina funcionando. Você iria aqui pra 13 mil dólares, ou seja, mais os 10.396 que já tava lá, 23 mil dólares. Você ia começar o outro mês com 237 por ordem. E aí vai, vai, vai. E você faz a conta também que eu não sou professor de matemática também, entendeu? Aí você faz a conta também que eu não sou professor de matemática. Perfeito? Então é totalmente possível, né? De forma segura, você simplesmente pegar uma conta pequena e tentar de forma inteligente. Se quebrar, é impossível quebrar. Você tá errando muito. E a ideia dessa é que você não erra muito. Você tem que acertar, porque não é difícil acertar o movimento pra onde ele tá indo no M1, entendeu? Onde ele começa e onde ele pode ir. É tempo de tela, é dedicação mesmo. Não evite resultado sem dedicação. Já vou avisando, não tem como. Resultado é muita dedicação, mas é totalmente possível. Você viu? Sem promessa de lucro, né? Porque não tem promessa de lucro, mas nós temos aí promessa de muito trabalho. Né? Mas que é possível sem arriscar demais a sua conta. É. Até porque existe uma coisa muito forte na estratégia. Que chama a estratégia de recuperação. Ela é a parte fundamental. Porque se eu perco 1% da pauta, eu tenho que recuperar ele. Nessa estratégia tem que ter. Porque é a scalper mesmo. A scalperzão. É diferente do que foi ensinado aqui. Já vou avisando. É uma forma nova, desenvolvida dentro da FIMMate. Pra operar a gráfica M1 e alavancar a conta. Entendeu? Que eu testei. Usei. Então assim. Vale muito a pena utilizar. Vale muito a pena tentar. Ou seja, pra quem quer alavancar, você não vai arriscar tão. Se você devolve ali no último mês, você devolve ali menos de 10% que você ganhou. Mesmo que você pare ali, você já fez um bom lucro. Coisa certa é, né? O que você tem que fazer é seguir a estratégia corretamente. Tá focado onde compra, onde vende, onde sai. Recuperação. E como que você age depois que você perde dinheiro. Se você for muito apegado, você vai fazer cagada. Entendeu? Recadinho importante aqui. Muita gente me pergunta. Marcelão, qual corretora você opera? Eu opero pela Hantec. Já há muito tempo que eu opero pela Hantec. É a corretora que eu mais gosto. E hoje a Hantec dá uma atenção super especial no Brasil. Atendimento em português, né? Pra você que é brasileiro. Principalmente pra você clicar aqui embaixo e abrir a conta pelo link que tá aqui embaixo. Tem um link aqui na descrição do vídeo. E pra você que abrir essa conta aqui no link. Você vai ter ali um atendimento super especial pelo time da Hantec. Beleza? Então, hoje é uma corretora que tem atendimento em português. Você consegue sacar ali e receber em pix na sua conta. Mandar um pix. Saque muito rápido. E sem contar que é uma corretora que tem uma execução fantástica. Eu aguento falar que hoje a melhor execução disponível pra brasileiros. Beleza? Então pra você que quer abrir a sua conta na Hantec. Clica no link aqui embaixo. O seu atendimento vai ser espetacular. E é isso aí, rapaziada. É possível. E eu provei aqui com forma de matemática. Que é totalmente possível você alavancar o seu capital. Mas eu recomendo aqui que crianças não façam isso em casa. Isso aqui é proibido pra menor de 18 anos. Isso aqui é só pra ninja, tá? Eu tô falando isso aqui de um cara ninja, entendeu? O cara tem que tá fino. Operando muito bem. Não sei se que é criança, é menino ainda. Ainda não, entendeu? Tem que estudar bastante. Valeu? Deixa o like aí. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. E vamos que vamos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho